Música Beleza, bom dia pessoal, Sérgio da Personal Service Car, beleza? Que nós injetamos fumaça dentro do tanque de combustível, onde rapidamente nós já conseguimos detectar uma mangueira de combustível com vazamento. Você vê hoje quanto é importante equipamento nas oficinas mecânicas. Então, melhora o diagnóstico, melhora o tempo de diagnóstico e a facilidade de você detectar os defeitos que estão acontecendo no carro. Então, fica aí a dica. Aqui já está resolvido, mangueira de combustível que estava danificada. Beleza? Valeu, Sérgio da Personal Service Car, entre em contato com a gente, 94390 0300 ou 4390 8720. Valeu pessoal! Obrigado pessoal! Obrigado! Obrigado! Obrigado!